Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda a face renovar Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda a face renovar Bendize, ó minha alma, ó Senhor Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande De majestade e esplendor vos revestis E de luz vos envolveis como num manto Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda a face renovar A terra vós firmastes em suas bases Ficará firme pelos séculos sem fim Os mares acobriam como um manto E as águas envolviam as montanhas Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda a face renovar E faz esportar em meus vales As águas nascentes que passam serpeando Entre as montanhas Nas suas margens vem morar os passarinhos Entre os ramos eles seguem o seu canto Enviai o vosso Espírito, Senhor E da terra toda a face renovar E da terra toda a face renovar Faz esportar em seus vales Faz esportar em seus vales São Vossas obras, o que sabedoria em todas elas, encheu-se a terra com as Vossas criaturas, bendice, ó minha alma, ao Senhor, enviai o nosso Espírito, Senhor, e da terra toda faça e renova.